Música 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 Gente, eu acho que a gente vai ganhar uma só Música 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 Ele ia matar o cara Música E eu, eu atirei na bunda dele e saí correndo, tá aparecendo no meio. Ele ia atirar no cara, e ele atirou em mim. Em mim? Eu dei tiro na bunda dele e saí correndo.